Os homens de branca agora vieram botar ordem, viu? Os homens de branca agora vieram botar ordem ali na fila Cuida, agora eu entro Olha a briga Olha o tumulto Olha o tumulto ali, ó Quando vai chegando perto do portão, o tumulto começa Equipamento de mergulho Sete vivas de abito Quero ver quem canta todo Olha aí pessoal, o gigante de ferro ali da marinha O maior navio de guerra da marinha Estamos aqui, essa manhã já está lotado 9h15 Os portões já se abriram A fila está gigantesca, acho que está indo lá no DIC, viu? Dessa vez a fila ficou para lá E como um bom brasileiro que sou, né? Vou ver se algum amigo está pela fila aqui Guardando o meu lugar Para ver se nós entra mais cedo aqui Que gente tem com força, viu? Muita gente mesmo Olha isso Vamos ver ali como é que está a fila Olha isso, olha isso Vamos ver essa fila como é que está Até onde vai dar isso aqui Olha isso Minha nossa Não tem nenhum conhecido aqui na fila, rapaz Até agora não tem nenhum amigo Rapaz Vamos lá Aí pessoal, já estou chegando aqui próximo Ao Forte Santa Catarina Que é logo ali, ó E tome fila, viu? Acho que vai até depois do DIC no mar Tem fila Olha, água mineral Ó, a Fortaleza Santa Catarina E a fila continua Rapaz, ninguém me chama aqui Léo do Xarel Chega aí Já passei por mais de mil pessoas Não achei nenhum conhecido, rapaz É fogo, viu? Mas estou aqui na luta tentando Olha mesmo Meu amigo Aí pessoal Final da Fortaleza E a fila continua Ao que tudo indica Essa fila Ela dá a volta Vem para cá E vai para lá Quer ver só? Vamos ver É isso mesmo pessoal Aí, ó Já estou aqui na PECAB E a fila já está rodeando aqui E volta para cá Então vamos voltar aqui Para pegar o final da fila Meia volta Eu já estou com o meu kit sobrevivência aqui Comprei um quilo de arroz Que tem que trazer um quilo de alimento Acho que muita gente Ou não sabe Ou então esqueceu Um biscoito de passatempo E um água mineral de um litro e meio É o kit sobrevivência aí Para poder enfrentar essa fila Aqui termina às cinco da tarde Fecha o portão de cinco da tarde São nove e meia mais ou menos E vamos ver se a gente consegue entrar Até que enfim Achei o fim da fila aqui pessoal E levando em conta que muita gente desiste Então vamos esperar né Ver se a gente vai entrar Até às cinco da tarde Então pessoal Estamos aqui É mais ou menos uma hora Há cinquenta e cinco minutos Que chegamos aqui Eu estou em frente Até cabe Importante que até cabe Está a cento e vinte e quatro dias Sem acidentes Com afastamentos O recorde é mil e cinquenta e um dias Quase três anos aí né Estamos aqui ó Eu já saí dali Já fiz esse arrodeio E estou aqui ó Meu lugar é aqui Ali é o Forte Santa Catarina Mais ou menos uma hora Que estamos aqui Acredito que daqui é mais ou menos Mais uma hora de fila É mais ou menos isso que eu creio né Mais ou menos uma hora Uma hora e pouca de fila Nós já vamos entrar lá Mas você é claro Não vai esperar uma hora aí né Vamos adiantar aqui o vídeo Vamos ver como é que é Esse gigante de ferro por dentro Daqui eu consigo ver Só a pontinha dele ali ó Ver se eu consigo dar um zoom É um monstro É tão grande que Dá para ver de longe Está vendo ali ó Ali ó Ali é o navio ó De guerra da marinha O maior Navio de guerra da marinha brasileira Então pessoal Já vai dar onze e meia da manhã Mais de duas horas aqui na fila Estou aqui numa sombrazinha E o pessoal está ali Cadê que vira Estou tentando virar a câmera E ainda estou aqui na Fortaleza No meio mais ou menos da Fortaleza E gente chegando viu Ainda tem muita gente chegando Vai dar onze e meia da manhã Cheguei nove horas Nove e pouco Olha ali ó Tão perto Tão pertinho Mas tão longe Ao mesmo tempo Meu Deus Cheguei aqui agora Na parede Da entrada aqui Da Fortaleza Estou aqui Na sombra um pouquinho Cheguei no final Do muro Do forte Santa Catarina Ainda tem mais chão Ainda tem muita fila Mas tem muita gente saindo Já e desistindo São três horas de fila Três horas Estamos aqui esperando Já que estou aqui Estou na chuva para se molhar Já já vou comer Meu biscoito Que é o meu almoço O biscoito passa tempo Para passar o tempo Vê se o tempo passa E a fila anda Ó Para passar o tempo Passa o tempo Estamos aqui esperando Já já nós entra Galera 1h25 da tarde Mais de quatro horas na fila Daqui a mais ou menos Acho que uns quarenta minutos Eu chego lá Vou afirmar para vocês aí Pode esperar Trançado Na sombrinha aqui da árvore Mas estamos na fila Não vamos sair não Olha a briga Olha o tumulto Ei, aqui, aqui É água 2h45 da tarde E ainda estamos aqui na fila Já teve tumulto Já teve mulher Querendo furar fila Todo mundo aqui tumultou Brigou com ela E a mulher Cara de pau Foi embora E estamos aqui andando Vamos aqui que a fila anda Os homens de branco Agora vêm botar ordem Viu? Os homens de branco Agora vêm botar ordem Ali na fila Cuida Agora eu entro Agora eu entro Como No meio Preferencial Maior de 60 Gestantes De crianças de colo De crianças de colo E crianças até 5 anos Do lado direito Uma fila menor Que está se formando Ao lado da viatura Da guarda municipal Maior de 80 PCD PCD e autista 9 horas da manhã 9 horas da manhã Já é 4 e meia Estou aqui ainda Isso é uma falta de absurdo Está mais perto que longe E quando entrar ainda tem outra fila Até o navio Viu? 15 para as 5 da tarde Estamos aqui desde as 9 da manhã Tem muita gente querendo furar fila Mas aqui não passa Não passa nada Aí Até que fim Entrei pessoal Até que fim Eu estou dentro Uhul Quase 5 horas da tarde Pessoal que esperando também Comigo aí Casal abençoado Porra Entramos Ninguém furou fila aqui não Viu? Ninguém furou fila aqui não Desde 9 da manhã Olha que monstro Parece um prédio gigantesco Que show Já vamos para o balcão Esperar 2 horas Obrigado Galpão vermelho Esperar mais 2 horas Olha isso galera Que gigante Parece um prédio gigantesco Soltando fumaça É muito lindo Viu? Meu Deus do céu Valeu esperar Valeu Olha o maior de gente Aqui ó No , Yo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É isso aí. Vamos ver a região da saída do grupo 3 E quem está chegando agora O fogo senta nas cadeiras Estou só aqui no ventinho Ventilador gigante O pessoal ali esperando Muita gente esperando Já já eu entro Vamos ver esse navio Robson Gouveia Vamos lá, liberou o acesso Está liberado Enfim Eita, mais de 5 horas da tarde Ali está o menor E aqui está o gigantão Um A140 Meu Deus, que coisa linda É a marinha do Brasil Orgulho Ali o menor E aqui o maior Estamos chegando Alô galera, já deixa um like aí que valeu Mais de 6 horas de espera na fila Já vale um like aí Se inscreve no canal, não esquece E vamos ver como é o bichão por dentro Já tem um barco ali Salva-vidas eu acho Tem um bote menorzinho ali Lindo demais pessoal Lindo demais, viu Valeu a pena esperar Se você acha que não vale a pena Então fica aí no vídeo Eu estou aqui pessoalmente Por você também aí do canal Ali tem um navio Do porto mesmo Navio cargueiro E ali o pessoal também sai Ali é o pessoal que já entrou Que já visitou o navio Está saindo Ei gente, é gigante Olha o galpão que o pessoal está esperando Como é grande Quase não tem fim Olha isso Só ferro boiando Já estamos aqui na rampa de subida pessoal Olha isso Que monstro, que monstro Que monstro pessoal É grande, é grande, viu Nunca tinha visto um navio desse tamanho Na minha frente É o maior navio da marinha Estamos na rampa de subida de acesso O maior navio da marinha Valeu Capacidade para mil e quinhentas pessoas Olha isso Olha isso pessoal Vamos andando Vamos andando Olha isso pessoal Estou chegando Estou chegando Estou chegando Olha aí galera Estamos entrando Boa tarde Olha aí galera Olha isso gente Que monstro Enorme, enorme Boa tarde É por aqui ou por lá? Por lá Olha isso pessoal É muito grande gente É muito grande Vamos subir aqui a escada Na verdade Na verdade não é nem uma escada É uma rampa É bem íngreme Mas Muito boa de subir Olha aí Vamos ver o que tem aqui em cima Vamos ver o que tem aqui em cima Olha a bandeira do Brasil Linda ali Olha isso pessoal Olha isso Olha a vista pessoal Olha só Eu estou aqui em cima Olha isso galera Olha o que tem aqui em cima Meu Deus Que coisa linda Olha isso gente Que show Que show Caramba É muito grande Navio de guerra Tanque de guerra Exército Vou dar um tudo bem rapidinho pessoal Porque já está tarde Eu tenho que sair Olha aí Olha ali a balsa Helicóptero aqui gente Olha Helicóptero show gigantesco É isso pessoal Tem mais outro ali Que coisa linda galera É muito ferro boiando É muito ferro boiando Olha isso galera Esse é show Esse é lindo demais Ali na frente Mais um ali E tem ali um drone Olha isso pessoal Que coisa linda Como é? Léo do Xarel com X Léo do Xarel Olha o que está aí Que o senhor já vê No YouTube É no YouTube Muita gente pessoal Olha o tanto de gente Que tem ali ainda Isso aqui vai ficar Até de noite Já é mais de 5 horas Ainda tem uma multidão De gente chegando Para ir para o galpão Tem gente ali já subindo Tem gente descendo E é isso Olha isso aqui pessoal Que é isso aqui Survival Suites Contains On one size Fits all Weight Capacidade 156 quilos 344 libras É que os botes Salva a vida Aqui é o que mais tem aqui Desse lado É mais ferro Tem ali uma escotilha Para entrar Olha isso gente Olha isso pessoal Enorme Ali eu acho que é uma câmera Ali Me filmando Ali 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 Olha isso pessoal Muito lindo Muito lindo Vamos voltar ali dentro Para ver no interior Do navio Já vi aqui Toda a parte de fora De um lado Do outro Filmei aqui para vocês Agora vamos voltar Lá naquela rampa Que eu subi Quando eu entrei E ver a parte aqui de baixo Onde eu estou pisando A parte interior Muitas tradições Honras E sinais de respeito E uso Na nossa marinha Os quais remontam Aos primórdios Da navegação A vela Desde aqueles tempos Os pavilhões nacionais Insados no maestro Da polpa Ou quando em viagem No maestro principal Dos navios Tem sido cultuados Com reverência O achar Da bandeira Ou seja Insala e mantê-la Desfraudada É realizado diariamente Às 8 horas E o arriar Às 18 horas Do ocor do sol No momento do ocaso Do sol Após o arriar Da bandeira O oficial de serviço Que conduziu o cerimonial Dá o pronto À autoridade Que presidiu a cerimônia Fazendo-lhe continência E dizendo em voz alta Boa noite A autoridade Que preside Volta-se para os presentes E deseja-lhes Boa noite Sendo este cumprimento Respondido pelos oficiais Durante o período Em que a bandeira Está assada O militar Ao entrar a bordo De um envio de guerra Ou organização militar De terra Pela primeira vez Ou dele sair Pela última vez Presta continência A bandeira nacional Depois do pôr E antes do nascer do sol A bandeira nacional Ser acheada Deverá ser mantida Iluminada Ali ardente verde e amarelo Que acaba de ser anissado É o que chamamos de prér E seu achamento marca o início do cerimonial a bandeira. Arreio! Elvira do Ipiranga! Toca o Elvira! Agora vai! Sete vivas de apito! Quero ver quem canta todo! O sol da liberdade O sol da liberdade Pátria amada Dos filhos desse sol És mãe gentil Pátria amada Brasil Música 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 Momento especial Música 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 M Wan Salão Aqui também Grande Ainda tem espaço Para lá Olha isso pessoal Tem um vídeo ali Da marinha Vamos ver o que ele vai dizer Música 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 Vamos ver se vai mostrar aqui no vídeo Alguma parte que nós não podemos Passar aqui no navio Hospital Geraldo Alckmin Vamos passear por aqui pessoal Olha isso Fuzileiros navais Deixa eu tirar o zoom para vocês verem Que motoca da hora Aqui os canhão do tempo de Dom Pedro I Olha isso Que top Equipamentos de mergulho Pé de pato Roupa de mergulho Especial Da marinha brasileira Olha isso Que top Olha Aqui é a polpa Em cima Era onde nós estávamos agora Vendo a bandeira Aqui tem mais uns artefatos Aqui Ali ó Mais um compartimento Que nós não podemos passar Mas é partes aqui do navio Da polpa Aqui é a polpa do navio Ali tem Desce ainda Tem um espaço Tem um rapaz ali Que está caído Aqui ó Não sei o que é isso Que o rapaz está fazendo ali Ele está me lavando a mão Ó Aqui pessoal Aqui tem um mirantezinho Ali já é o porto Então pessoal Aqui não pode passar Aqui é a parte da proa Do navio Do calado Aqui vai pra proa Ali tem várias bandeiras Inclusive a nossa Né Brasil Acho que são Os vários países Que esse Navio gigantesco Já navegou Já visitou Então pra lá Tem muito espaço ainda Só que não pode ir Olha isso Olha isso Que lindo Pessoal Ali mais bandeiras Aqui o maquinário Pessoal As bombas Aqui ó Quadro de energia Aqui tem uma porta Uma porta aqui Olha aí Interior do navio Maior navio da marinha brasileira Estamos dentro dele Deixa teu like aí no vídeo Se inscreve no canal Não se esquece de se inscrever no canal E deixar teu like Desde nove da manhã Tô aqui esperando E já são seis da noite Então tá aí pessoal Depois de uma jornada Começando às nove da manhã Saindo às seis da noite Estamos saindo Da visitação Ao maior navio Da marinha brasileira Uma honra Como brasileiro Também Cantar O hino Nacional Enquanto a bandeira Foi hasteada Estamos saindo E aí gostou Você que me acompanhou aí Que teve paciência Muito obrigado Tô cansado Tô suado Só quero Almoçar Jantar Lanchar Desde às nove da manhã Só tomando água Comendo biscoito Pra poder conhecer Esse navio aqui O maior navio Da marinha brasileira Então deixa o teu like aí Se inscreve no canal E até a próxima